A Câmara Municipal de Salvador vai ter, a partir de 2021, um novo modelo de mandato. É que foi eleita pela primeira vez uma candidatura coletiva para a próxima legislatura. É a proposta da Pretas por Salvador, do PSOL, formada por Laina Crisóstomo, Cleide Coutinho e Gleide Davis. A gente vai saber mais sobre como deve ser essa nova forma, essa forma inovadora de mandato conversando com a própria vereadora eleita pelo PSOL, Laina Crisóstomo, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Laina. Bom dia, Felipe. Muito feliz de estar aqui. Poder falar um pouco sobre a legislatura. Feliz de estar em minha entrevista. A gente vai ter uma entrevista revolucionária, que vai ter uma contato, né? Seja bem-vindo e coletiva. Tá certo, o prazer todo nosso. Laina, seja bem-vinda. O entendimento do mandato coletivo é de que a política é um espaço de coletividade, de representatividade. E no caso da candidatura Pretas por Salvador, a ideia é de que as três, a gente pode falar, co-vereadoras eleitas, dividam o gabinete e o mandato. É isso mesmo? Apesar de que só você terá voz no plenário? Explica pra gente como é que vai funcionar o seu mandato, Laina. Então, existe um processo, que é da justiça regional. Ainda existe uma limitação muito grande nesse sentido. Agora, a gente tem que ver, a gente, grupos, saem com o candidato, assim, por qualquer tipo de violência. Mas a ideia é que a gente tem que ver essa perspectiva aí de profissional. Então, a gente se lança, né? Na pré-campanha, na campanha, e nas instituições, entre os dois países, nesse sentido. Nós somos três mulheres pretas, de comunidades diferentes, a gente tem um cuidado diferente, que é parte de novecentos de luta diferentes. E a ideia é que a gente conseguiu ocupar o que a gente, a partir, né? De profissional, de projetos de violência, de diferentes vivências, com a Câmara, a parte dessa diversidade que a gente tem, né? Nós somos três mulheres pretas, mas nós somos extremos de velho, né? Eu, por exemplo, ela é esse assunto que é uma instituição democrática. A Câmara é urgente, né? A Câmara é urgente, né? A Câmara é urgente, não 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 é urgente. Então, a ideia é que é trazer essa diversidade. E, por exemplo, ainda não tem representante intelectual, e eles têm uma Câmara muito forte, não é urgente, não é urgente, não é urgente. Eu acho que, na verdade, vai ser um processo de construção, e reconstrução, para que as pessoas consigam ser, como é que o Churro tem outros mandatos no Brasil, né? Outros mandatos que já estão funcionando, tem uma forma de organização, né? São Paulo, que foi em 2018, e também da Maluco, né? Que é a maior, a maior inspiração do Ajuntas, são cinco conversadas. E a ideia dela lá, ela tem feito um processo de construção, altamente, não é urgente, mas a pessoa tem que se embastar, entender como é que funciona isso. São cinco, que, apesar de só um prêmio, um poder impunitário, as outras já conseguiram conquistar alguma coisa. Então, por exemplo, elas têm que participar de algumas salas, então, de militares de acutados. Então, isso é um processo de entendimento que vai ser construído no caminho. Acho que vai ser uma novidade, mas também vai ser um desafio para a gente construir. Acho que a gente tem que dormir, mas a gente também tem uma responsabilidade de fazer com que as pessoas estão adotando que a proposta da mandata coletiva para que a gente tenha e outras propostas mesmo para que a gente tenha ainda mais e que a gente tenha trazido para a gente pensar um pensamento sobre isso. É isso. Então, para poder, a gente também pensar uma outra forma da diversidade, da feminina, da humanidade da cidade. Então, acho que esse é a importância. Laina, o mandato coletivo, ele exige, de alguma forma, uma adaptação, porque só você vai ter voz, só você vai poder participar efetivamente das sessões da Câmara de Vereadores. Vocês já equalizaram como é que vai funcionar o momento de decisão quando vocês tiverem que fazer alguma, tomar alguma decisão ali no plenário? A Gleide e a Cleide serão, por exemplo, nomeadas como assessoras parlamentares que, de alguma forma, dão liberdade para que elas permaneçam no plenário da Câmara durante essas sessões? E quais são as principais causas de defesa desse mandato coletivo, Laina? Então, nós temos cinco meses, quatro meses, muito estruturantes, né? Nós somos mulheres, então essa é uma pauta que, para nós, é muito estruturante. E é grande, e a gente, que combateu a raciocínio nas cidades, eu acho que o raciocínio é muito, eu acho que o raciocínio é um raciocínio nas cidades. É algo que é muito forte, nós somos uma cidades de maioria, de maioria de mulheres, e a gente já não tem isso, né? Dentro da semana do pauta, além de cima das pautas também, LGBT, sua primeira mulher uma influência na cidade, assumindo a mesma essa importância. Porque já tiveram muitas companhias, mas que ainda, né? Não tinham se assumindo. E, para além disso, a gente também tem que tratar de ir da cidade, né? E ir da cidade cortar toda a cantina do racismo religioso, do racismo ambiental, e do engenho de moradia mesmo, então a gente tem uma ideia estruturante mesmo na nossa mandata. Esses quatro leis, né? São quatro leis muito escuro, né? Não dá para a gente pensar em mulheres, pensar em mulheres, pensar em mulheres, pensar em mulheres, pensar em como as mulheres não são mulheres a cidade. Então, a ideia é que a gente possa colocar em prática na mandata algo que a gente tem que dar um foco para a gente, que é a personalidade, né? É pensar em que a personalidade, é pensar em opressão, né? Enquanto mulheres, e era igual no social, mas pensando em como o sonho, porque a gente também sofre na fé, é pensar em opressão. Enfim, a gente sabe dizer como as pessoas podem ser dadas, mas essa perspectiva no lugar de sala é de nada sobre o racismo, né? Enfim, a mulher de presença não tem projeto político para a gente, não é só para a mulher, mas essa coisa que tem. Vereadora eleita pelo PSOL, Laina Crisóstomo, eleita para essa candidatura coletiva, proposta da Pretas por Salvador do PSOL, além dela, Cleide Coutinho e Gleide Davis também vão compor essa candidatura coletiva. Laina, muito obrigado, sucesso para você nessa nova empreitada, viu? Um prazer falar com você, seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, Laina. Bom dia, querido, obrigada demais, viu? Tão muito, tão muito, amém. Valeu. Tá certo, vereadora eleita pelo PSOL, Laina Crisóstomo, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora, 7h28, 7h28, 1h28, 10h28, 12h30, 12h30, 13h30, 13h28, O que é isso?